O Iluminuras de hoje apresenta uma obra premiada de uma das figuras consideradas mais importantes no combate à escravidão no Brasil do século XIX, Luiz Gama. Jurista, abolicionista, jornalista, escritor, poeta e um homem do direito, Luiz Gama atuou na defesa jurídica de escravizados e foi o responsável pela libertação de mais de 500 negros. O livro do advogado, pesquisador do Instituto Max Planck, mestre e doutor em direito, Bruno Rodrigues de Lima, Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, apresenta mais de mil documentos inéditos, entre eles, processos defendidos por Gama nos tribunais, as transformações sociais, o contexto da época, as diferentes facetas do jurista, abolicionista, pensador Luiz Gama. Antes de conferir a entrevista, veja uma breve reportagem sobre a biografia de Gama. Luiz Gama nasceu em 1830, em Salvador, na Bahia. Era filho de uma mulher negra, africana livre, ex-escravizada e pai branco e rico, descendente de portugueses. Por lei, ele também era livre, mas aos 10 anos foi vendido como escravo pelo próprio pai. Escravizado, Gama foi parar em São Paulo e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Aos 18, aprendeu a ler e a escrever, reuniu provas para ter a sua liberdade e se tornou um estudioso das letras. Aprendeu a advogar sozinho e ajudou a libertar mais de 500 pessoas negras escravizadas. E para falar mais sobre história, direito e a trajetória de Luiz Gama contra o Império, ao meu lado, doutor Bruno Rodrigues de Lima, mestre e doutor em Direito, autor de inúmeras obras e estudioso de Gama há mais de duas décadas, né, doutor Bruno? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Justiça, no Iluminuras. Muito obrigado, Rafaela. Honra é nossa. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais hoje no Iluminuras. Vamos começar por essa aqui, Luiz Gama contra o Império. A luta pelo direito no Brasil da escravidão é fruto da sua tese de doutorado, né, doutor Bruno? Defendida e premiada na Faculdade de Direito da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Inclusive, doutor Bruno, erradicado na Alemanha já há alguns anos, está no Brasil aqui essa semana, aproveitou para conceder essa entrevista aqui para a gente. E o senhor apresenta um Gama revolucionário, sonhador de uma república verdadeiramente livre. E o interessante é que o senhor trata Gama na obra, claro, como uma referência jurídica, mas vai além. Traz um Gama pensador, um filósofo, um teórico da sociedade, né, porque essa outra faceta muito, acho que desconhecida por alguns, né? Luiz Gama é um nome que honra o melhor conhecimento já desenvolvido no Brasil, nas artes, na literatura, na política e também no direito. O Gama tinha um projeto de Brasil, um projeto de Estado, um projeto de sociedade e o direito é, assim, um ponto central da construção desse novo Brasil. Direitos iguais, acesso a direitos, direitos humanos, direito à educação, cidadania. Então, todas essas palavras compõem esse projeto de Brasil, um Brasil inclusivo em que todos e todas tenham acesso a direitos e a educação, a saúde, a terra, o território. É um projeto bastante sofisticado, que ainda está incompleto se pensarmos que a abolição pouco avançou diante das promessas feitas em fins do século XIX. E o Gama é quem pensa esse Brasil pós-abolição, essa república, essa democracia, esse Estado democrático de direito que nós, às duras penas, tentamos e trabalhamos para construir diariamente. Então, o Luiz Gama é alguém que, lá na metade do século XIX, está mirando o futuro do Brasil e está construindo com trabalho de base, com educação popular, com educação na gramática dos direitos, o que deve ser o Brasil, qual é a nossa potência como potência mundial. Agora, é interessante que essa história é muito brasileira, né? E o senhor leva para uma universidade europeia. Como é que foi convencer os orientadores? Como é que foi a recepção dessa obra lá? Eu tive uma excelente recepção, principalmente no Instituto Max Planck, de História do Direito e Teoria do Direito, onde eu desenvolvi essa tese de doutorado, é quem financiou a minha pesquisa. E o professor Thomas Duve, que é diretor desse instituto e também catedrático da Universidade de Frankfurt, desde o primeiro minuto que ouviu a história do Luiz Gama, ele acreditou como uma história não apenas parte do cânone da história do direito brasileiro, mas da história do direito global, do mundo. Porque a mensagem do Gama, a escrita do Gama, não é provinciana e nem se limita ao território brasileiro. Ele está escrevendo sobre categorias fundantes do direito moderno, propriedade, cidadania, liberdade, e está fazendo isso de uma perspectiva, entre aspas, periférica, mas profundamente central. Ou seja, é um paradoxo da modernidade. Ele está em uma região, em tese, distante dos grandes debates do direito no mundo, mas ele está falando a língua dos principais juristas do centro da modernidade. E ao fazer da periferia uma crítica do centro, ele escreve uma sofisticada história do direito e teoria do direito. Contribuição essa que já está rendendo excelentes frutos, nós temos aqui compondo a nossa mesa, o Jabuti Acadêmico 2024, na categoria Direito. O doutor Bruno alcançou, inclusive pegou recentemente esse prêmio, agora está andando no avião, participando das gravações, com o prêmio ali do lado, não é para menos, né doutor Bruno? Ah, eu ando com esse Jabuti, eu ando com esse Jabuti, agradeço demais a Câmara Brasileira do Livro, ao júri, aos professores que votaram, compreenderam a obra jurídica do Luiz Gama. Primeiro, as obras completas que eu organizo, mas os textos do volume direito. Vamos para o começo da história, partir dos 10 anos. O Gama é vendido pelo próprio pai, parece que por uma dívida de jogo, né, o pai vende o filho que era livre, e aí dos 10 aos 18 anos, 20 anos, são várias vidas em uma só. Como ele consegue ressignificar todo esse sofrimento, toda essa luta? Como você bem diz, são muitas vidas em uma só. O que o Gama vive entre os 10 e os 18 anos de idade, acontece de tudo. Como ele sobrevive é um mistério. Desde ser vendido pelo próprio pai, a bordo do Patacho Saraiva, no Porto de Salvador, no dia 10 de novembro de 1840, em uma embarcação infestada de ratos, que chega ao Rio de Janeiro 12 dias depois. E de lá para Santos, ele é revendido, atravessa, quase que escalando mesmo, a Serra do Mar, íngreme, escorregadia, ele descalço, faminto e acorrentado. Atravessa São Paulo, interior de São Paulo, até Campinas, depois volta para São Paulo. Tudo isso a pé e sobrevive a todos esses traumas indizíveis. E depois dá forma a esse sofrimento em versos, líricos e satíricos, em escritos, abolicionistas e polêmicos, em prosa jornalística e em prosa poética. O Gama vai escrever todas as suas experiências, de muitas maneiras, que são assombrosas até mesmo. Então, o que acontece dos 10 aos 18 são muitas coisas. Eu destaco apenas que, desde o ato número 1 da venda pelo próprio pai, começa uma história do direito. Porque o pai incorre num crime tipificado no Código Criminal do Império, de reduzir pessoa livre à escravidão. Ele forja um documento. Esse documento forjado, fraudado, é recebido por diferentes autoridades, que o validam, o chancelam. E, numa cadeia de haveres e direitos, aquilo que era um crime e era uma fraude, se torna algo legal e algo recebido e valorizado pelas autoridades. Isso é muito sério. O Gama entende isso, ainda muito pequeno, e escreve a sua história de liberdade, que não é uma história pessoal, é uma história coletiva. E sem saber ler e escrever, porque até os 17 anos ele era analfabeto. Mas com técnicas de mnemônica, uma memória aguçadíssima, ele lembra o dia que ele foi escravizado, quem estava presente, quais eram as testemunhas, quem o comprou, quem o revendeu. E com tudo isso, com essas informações, ele vai ligando uma a outra e, muitos anos depois, ele usa essas informações para um argumento de liberdade e ele conquista a sua própria liberdade. E esse mesmo raciocínio que ele usa para conquistar a própria liberdade, ele usa para conquistar a liberdade de centenas de pessoas. Ou seja, é um método. Doutor Bruno, a vida dele se espelha com a história do Império do Brasil também. Bem, a mãe dele, ela era uma militante contra o Império, a gente tem ali aquele período da Revolta dos Malês, ele cresce em meio a essa Bahia em ebulição. Que período era esse e de que forma esses acontecimentos ajudaram a forjar o Gama que nós conhecemos, viemos a conhecer um tempo depois? Não se entende o Império do Brasil sem compreender essa década de 1830, que é a década que o Luiz Gama nasce, é a década de consolidação do Estado Imperial, a década do Código Criminal, do Código de Processo Criminal, de tantos textos normativos fundamentais, da Lei de 7 de novembro de 1831, da proibição do tráfico transatlântico, de gente escravizada da África para o Brasil, é uma década fundante do Estado Nacional. Do mesmo jeito que não se compreende essa década, aliás, o Império sem compreender essa década, não se compreende Luiz Gama sem compreender Luiz Amain. Então, Luiz Amain é uma líder política contra o Império, africana, livre, nagô, da costa da mina, que vem à Bahia, provavelmente na década de 1820, que é quitandeira, que é uma trabalhadora autônoma, que anda pela cidade da Bahia, é respeitada como uma liderança, e o Gama é filho de Luiz Amain. Mas ele se perdeu da mãe ali aos 10 anos. Um pouco antes, até os 8 anos de idade, ele nunca mais vê a mãe, ele sonha com a mãe, ele procura a mãe, essa falta se torna constituinte na sua experiência, essa lacuna vira um espaço vazio, mas profundamente atuante na sua constituição psíquica, formativa e jurídica mesmo, porque Luiz Amain é seu símbolo de justiça maior, ele vê a luta da mãe, vingativa, pagã, e que nunca negociou sua fé, sua razão e sua luta. O Luiz Amain procura a mãe em todos os momentos de sua vida praticamente, mas ele deixa de vê-la fisicamente aos 8 anos de idade, quando ela é perseguida e muito provavelmente deportada de volta à África, no contexto da perseguição política pelo Levante Malê de 1835 e a revolta do doutor Sabino em 1837. Bom, eu vou pedir licença para o senhor, uma pausa rápida, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais, e a seguir os movimentos políticos jurídicos de Luiz Gama, o que ele nos ensina mais de um século depois. Fique com a gente, voltamos já. Música 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 Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, historiador, mestre, doutor em Direito, Bruno Rodrigues de Lima, autor de inúmeras obras de Luiz Gama, temos aqui Luiz Gama contra o Império, e uma coletânea bem interessante também, Direito, Liberdade, Democracia, Crime. Essas são as obras completas de Luiz Gama, eu parto do princípio, que tudo que o Luiz Gama escreveu tem valor histórico e tem interesse público. Eu quero saber todos os escritos do Luiz Gama, tudo aquilo que ele anotou, escreveu, publicou, peticionou, requereu, e eu organizo tudo isso em uma série de 11 volumes, que são as obras completas de Luiz Gama. Agora, tal qual uma escola de samba que entra na avenida, entram dois volumes por ano, e assim nós chegamos aos 11 até 2028, ou seja, daqui a pouquinho, é para dar tempo para as pessoas lerem, estudarem, discutirem, debaterem, criticarem, e desenvolverem novas pesquisas. Cada qual correspondente a um período histórico, por exemplo, o Direito trata da entrada dele no mundo da advocacia, como ele organiza sua banca de defesa dos direitos dos desfavorecidos, dos desvalidos, como se dizia à época, das pessoas escravizadas lutando por liberdade. São 32 anos de produção literária, e eu organizo nesses 11 volumes. O Luiz Gama contra o Império é uma síntese, é um guia de leitura das obras completas, claro, com o recorte do Luiz Gama jurista. Agora, o interessante é que o senhor traz aqui mais de mil documentos inéditos. Por que essa documentação ficou tanto tempo escondida ali, ou ela foi escondida? A gente precisa reconhecer isso, né, doutor Bruno? Houve um apagamento. Um apagamento deliberado que começa já no dia da morte do Luiz Gama, no 24 de agosto de 1882. O funeral que foi no dia seguinte, 25 de agosto de 1882, já se começa a escrever uma história de que o Luiz Gama tinha um grupo de amigos que não exatamente aqueles que eram os amigos dele de todas as horas e de todos os momentos, se começa a escrever peças literárias como o abolicionismo de Joaquim Nabuco, lançado em abril de 1883, que posiciona o Gama como um abolicionista inconsequente e irresponsável, ainda que Nabuco faça isso com bastante astúcia e não diga isso explicitamente, é essa a mensagem que está em pelo menos dois momentos da obra. E as gerações seguintes seguiriam o Nabuco e não o Luiz Gama, porque até achar os escritos do Luiz Gama seria muito difícil. Como é que o senhor conseguiu? Isso é uma tarefa que não começa comigo exatamente. Começa também no dia do funeral do Luiz Gama, porque os seus amigos de todos os momentos também escrevem a história do Luiz Gama conforme eles testemunharam. E as gerações seguintes, especialmente do movimento negro em São Paulo, vão recuperar a obra do Luiz Gama nos arquivos, só que isso é um trabalho geracional de acúmulo do conhecimento e eu agora na década de 2020, muito embora já estude o Gama há 20 anos, mas organizo isso nos arquivos desde 2004 para apresentar nas obras completas. Doutor Bruno, eu citei há pouco o que é direito factual, porque algumas pessoas confundem, ah, ele deve colocar ali um pouco de ficção para vender o livro, não é bem assim, porque imagina, tão jovem, já viveu isso tudo, Gama, mas não, é direito, é factual e tudo se aprova com documentação. O Luiz Gama sabia que para existir no futuro, na posteridade, ele teria que documentar essa história de vida, volto a dizer, não é uma história pessoal, esse trauma individual é um trauma coletivo de mais de 2 milhões de africanos, para dizer assim, sem contar os descendentes dos africanos que continuam a viver o mesmo trauma originário do sequestro em África e da escravização brutal nas fazendas de café ou nos canaviais do Brasil ou mesmo nos sobrados do Rio de Janeiro. O Luiz Gama sabia que tinha que anotar todos os vestígios com exatidão, dia, local, personagens envolvidos, para que futuramente buscassem comprovar a narrativa dele. Porque muita gente optou pelo caminho preguiçoso de dizer, ah, o que ele viveu é uma ficção, ah, ele está inventando. Essa história tem muita história fantasiosa, muita fantasia, não é real. E trataram o Luiz Gama como alguém inventando uma ficção mesmo, pessoal, para se autopromover, inclusive. Então é um resgate que o senhor... É um resgate. Agora, claro que esse resgate tem que estar alicerçado e comprovado e checado com outras fontes primárias. E é o que eu faço, por exemplo, indo nos arquivos da Administração Pública de São Paulo, da Secretaria de Polícia da Província de São Paulo, entre tantos outros arquivos, arquivos da Cúria de São Paulo, arquivos dos interiores, arquivo de Itatiba, de Jacareí, de Jundiaí, de Campinas, arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, arquivo nacional do Rio de Janeiro, arquivo municipal de São Paulo, tantos arquivos, porque é um mosaico nunca conhecido os antes pelo público leitor e que agora ganham essa forma, dessa coleção que a editora Edra lança no mercado literário, apostou nesse projeto, porque é um projeto caro, é um projeto que também tem implicações políticas no presente, porque falar de Luiz Gama é falar de combate ao racismo, é falar de construção de um Estado democrático de direito de fato, de verdade, desde as suas bases. E isso não é do interesse de muita gente. E muita gente tem ainda problema em reconhecer que o maior jurista do Brasil é negro. O maior jurista do Brasil é filho de uma africana. Esse é Luiz Gama e está aqui, tintim por tintim, papel por papel, fato por fato, comprovado. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse movimento político-jurídico ali, principalmente a partir da atuação dele no movimento de liberdade dos mais de 500 escravizados. Luiz Gama está pensando o futuro do Brasil. Nós temos uma sociedade profundamente desigual, profundamente racista, um império que positiva, legisla e promove o contrabando de seres humanos e valida documentos fraudulentos como se legais fossem, convertendo o roubo em propriedade legal. O Luiz Gama identifica isso muito cedo, ainda criança, pelo esse método que conversávamos da sua memória prodigiosa, técnicas mnemônicas que articulam eventos passados e dão forma àqueles eventos em uma denúncia no presente, ou seja, um crime, portanto, contra a humanidade, sem prescrição, e ele vai denunciar aquilo no presente. Isso é fazer política, isso é fazer direito, e tem que se organizar um movimento, e tem que se organizar uma revolução para acabar com o império e com a escravidão, porque império e escravidão são duas faces de uma mesma moeda. Haja vista que a escravidão é abolida em 1888 e a república vem em 1889, ou seja, acaba a escravidão, acaba a república. Luiz Gama sabia disso. Então, a abolição e o movimento abolicionista e o movimento republicano são asas de um mesmo pássaro, ou seja, é o mesmo movimento. E o que Gama nos ensina? O Gama é clássico e é atual. Pode-se dizer até que é atual porque é clássico. Luiz Gama é profundamente contemporâneo, porque a abolição está incompleta e a república está inacabada. Para construir o edifício republicano sustentável, sólido, com soberania popular, com soberania nacional, é preciso revisitar as fundações e estudar quem pensou o Brasil lá atrás, pensando no futuro, esse futuro que ainda não chegou. Então, não vivemos hoje aquela república que Gama sonhava, né, doutor Bruno? Mas muito longe disso, muito longe disso. A república hoje está em falta com o abolicionismo, está em falta com Luiz Gama, que inaugura o movimento abolicionista republicano radical e até mesmo socialista, que assim ele vai qualificar no seu volume democracia. Luiz Gama funda um periódico chamado Democracia, defendendo que república deveria ser essa, essa que ainda nem chegamos perto. Uma república em que todos e todas têm acesso à educação de qualidade primária, obrigatória, gratuita. Luiz Gama está falando disso em 1867. Luiz Gama está falando de um sistema de justiça, de um sistema de justiça que não seja punitivo, arbitrário e brutal. Um sistema de justiça em que o acusado tenha direito amplo de defesa, garantido por lei e respeitado pelo julgador. Luiz Gama está falando da soberania popular como fundamento do Estado, algo que ainda estamos muito distantes. O senhor acha que nós estamos num novo estágio de reconhecimento, de protagonismo, de, enfim, descoberta por parte de jovens, juristas, estudantes, enfim, será que Luiz Gama finalmente terá o reconhecimento que nunca teve até aqui? É um novo estágio. Se terá esse reconhecimento no futuro, o futuro dirá. É um novo estágio porque a juventude vai se apropriar mais e mais das ideias do Luiz Gama. É um novo estágio porque as instituições que querem promover reparação histórica mesmo têm em Luiz Gama, nas obras do Luiz Gama, um corpo literário decisivo para combater o racismo hoje, para inovar em seus julgamentos, para inovar na formação de seus quadros. Nós queremos que o Luiz Gama entre na cesta básica literária brasileira e queremos também que todos os novos juristas, os estudantes de direito, o público telespectador do Iluminuras, leia Luiz Gama, compreenda a formação do Brasil e compreenda que a soberania popular, a garantia de direitos, são bandeiras que o Luiz Gama levanta ainda na metade do século XIX. A cidadania para todos e todas, direitos iguais, liberdade de fato e de direito, reconhecimento da igualdade do próximo como nem mais nem menos, sem privilégios, na mesma estatura de direitos. O Luiz Gama é um aliado de todos nós que queremos construir um novo Brasil e queremos fazer a república, a promessa de 1988, não vou nem dizer da de 1888, mas a promessa constitucional de 1988. As instituições, os barões, os figurões tentaram apagar, tentaram soterrar e salgar a terra por cima. Não conseguiram e jamais conseguirão, porque a história de luta por justiça no Brasil, que tem no nome de Luiz Gama sua expressão máxima, não pode ser enterrada, soterrada e ser esquecida. Ela é profundamente presente, contemporânea, atual, a juventude brasileira se apropriará, se letrará em Luiz Gama e construirá essa nova república ainda inacabada e que, oxalá, a gente construa firme, sólida e decisivamente como a república de Luiz Gama. Viva Luiz Gama! Viva! Doutor Bruno, parabéns pelas suas obras. Muito obrigada por compartilhar conosco, viu? Vida longa aos seus estudos, à sua dedicação. Muito obrigada. Com muita honra que eu recebi aqui hoje o pesquisador, autor de inúmeras obras que fazem esse resgate da vida e obra do grande Luiz Gama. Muito obrigada, doutor Bruno. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, TV Justiça, programa Iluminuras. É uma honra e viva Luiz Gama! A honra foi toda nossa. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho